Alô família Bandeirantes! Na minha comunidade! O que menos corre! Cor! Respeito o bolso! Doa sangue, é amor É patear a vida Sou Bandeirantes Espejo meu situação Me ajudo a salvar mais um irmão Doa sangue, é amor É patear a vida Olha quem que eu sou Doa sangue, é amor Estendo o braço em relação Me ajudo a salvar mais um irmão Bate coração E leva pro meu corpo inteiro Aceito a da vida O do Doa discgênio No suíco Incluindo inteligente Transmitindo informações Geneticamente Através das gerações A gente aquece o desejo Muito caliente Na minha escolha E de um beijo Vai Circular a bondade O que traz a pera da comunidade É emoção É emoção Transmissão De felicidade Ai, eu me lavei Lá tem sabó Com samba na veia É meu DNA No batuque Batuque a pulsa Só tem sangue bom Só tem sangue bom Forte, fube, tibu Ali é o vilamento Com samba na veia É meu DNA Batuque a pulsa Só tem sangue bom Forte, fube, tibu Ali é o vilamento Os olhos do meu guerreiro A força é fascinante O azul é a nobreza No ato de curar Minha bateria O semelhante Fazer o bem E tem gente Sem olhar a quem Foi Um simples gesto De caridade É gratidão Fraternidade Me dê a mão Sim E seja um herói nessa missão Nossa mensagem é singela Tem forma de canção Alô, é o presidente Lênito Reflete um dono Sorriso da Criança Vai subir Super-humanos Traz a bolsa Da esperança Corração Que é amor Repartilhar a vida Olha quem eu sou Sou ordenante Estendo o braço em doação Me ajudo a salvar mais um irmão Corração Que é amor Repartilhar a vida Olha quem eu sou Sou ordenante Estendo o braço em doação Me ajudo a salvar mais um irmão Olha quem pode bater Bate coração E leva pro meu corpo inteiro Bateria, furacão Aceita da vida Vamos embora, carinho Produz Roca e cisgênio Ruindo inteligente Transmitindo informações E eletricamente Atrapeca as gerações Alô, minha escoiana A gente aquece o desejo Na mira de olhar A gente aquece o desejo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Circular a bomba E quer que nas aferas da comunidade É emoção Transfusão De felicidade Atenção Com samba na veia É meu DNA Matuca pulsa Só tem sangue bom Ó tipo B, tipo A Atenção Com samba na veia É meu DNA Matuca pulsa É tensa, tem sangue bom Ó tipo B, tipo A Nos olhos do meu guerreiro A força é fascinante O azul é a nobreza No arco de fulhar Alô, meu carnaval O ser bem Um abraço Fazer o bem Sem olhar a quem Com simples gestos E caridade É gratidão Fraternidade Me dê a mão Que seja um herói nessa missão Vamos Nossa mensagem é singela Em forma de canção Refletindo no sorriso Refletindo no sorriso Salve as minhas crianças Super-humanos Vai subir Traz a bolsa da esperança Coração que é amor É partilhar a vida Olha quem eu sou Bandeirante Estendo o braço em doação Me ajudo a salvar mais um irmão Coração que é amor É partilhar a vida Olha quem eu sou Bandeirante Estendo o braço em doação Me ajudo a salvar mais um irmão Bora que pode bater Bate coração E leva pro meu corpo inteiro O que? O que? A seipa da vida Todos, todos Todos, todos